Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java Antes de a gente iniciar a videoaula, não se esquecer de se inscrever no canal Então é só clicar aqui no botão inscrever-se Além disso, lembrar também de toda videoaula, você dá o seu gostei E quem quiser acompanhar depois os códigos onde eu estou postando É só acessar o meu GitHub, lá tem a pasta Programação Web onde eu deixo os códigos E se você quiser saber das atualizações, é só pressionar o botão Follow E também gostaria de deixar o meu agradecimento ao Ângelo Pois graças a ele que está sendo possível realizar esse conjunto de aulas Que no caso a gente está trabalhando com o componente de Scheduler O Schedule Lembrando que na videoaula passada, nós paramos na parte onde eu fiz o Schedule Eu clicava nele e ele abria o Dialog Agora, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer a parte do Manage de Beam Fazer o carregamento dos dados Tá, que dados? Por exemplo, quando eu digitar a data, quando eu digitar o valor, quando eu digitar o funcionário Algumas informações tem que ser do banco, algumas informações tem que ser guardadas Então vamos começar a acertar isso então Então beleza, vamos vir aqui então O que eu vou fazer? Lá no caixa B então, eu vou ter que criar o meu caixa Private, caixa, caixa Beleza, vou criar aqui Esse caixa, lembrando, é um domínio que já foi feito na penúltima aula Então, vou usar ele Vou criar o GET e SET dele Para que eu possa chamar ele na tela Vou criar GET SET Agora, eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na tela E vou chamar ele Vou amarrar Aqui, eu vou acabar não usando o calendário mesmo Porque a data selecionada vai vindo clique, né Então eu vou vir aqui, vou trocar por o input text, tá Vamos trocar, fica melhor Vou colocar o value, né Vou colocar o L Aí eu vou colocar o nome do meu manet de bin Ponto O nome do objeto Ponto Aí eu vou colocar aqui o que eu quero mostrar Então aqui vai ser mostrado a data de abertura E vou colocar aqui também o L Vou colocar o meu manet de bin Ponto O meu objeto Ponto O campo que eu quero Valor de abertura E vou também amarrar o funcionário O funcionário, no caso Lembrando Ele é uma listagem Então eu vou precisar guardar esses dados Então beleza Então eu vou voltar aqui no meu caixa bin Vamos vir aqui e vamos criar uma listagem Então eu vou criar um private list de funcionário Deixa eu fazer o import aqui do list Vou criar um list de funcionário Vou chamar de funcionários Beleza Vou criar, fazer o import aqui dele Vou criar o get set dele, né Então get funcionários Set funcionários Beleza Então Aí eu vou vir aqui então no value Primeiro eu vou colocar O funcionário do caixa Então eu vou chamar o meu manet de bin Ponto O meu objeto caixa Ponto Funcionário Beleza A gente viu que quando eu uso esse componente Eu tenho que usar o converter Então eu já vou usar O minifaces Ponto Select Itens Converter Quem não lembra disso É só puxar na playlist aí Tem uma videoaula que eu discuto do porquê usar o conversor Aí eu vou vir aqui Vou colocar o select itens Aonde eu vou colocar então O var O item value E o item label Essas três coisas O var pra mim vai ser o nome que eu vou inventar Então eu vou chamar de funcionário O item value é que eu vou salvar Então usando o el Eu vou salvar o funcionário E o que que eu vou mostrar É no item label Então usando o el Vai ser o funcionário Ponto Aí tem que pegar um campo dele Deixa eu abrir aqui o funcionário Funcionário aqui Lembrando que ele liga-se com pessoa Tá Então o funcionário Ele não tem os dados dele No funcionário Então eu tenho que ir na pessoa Por exemplo Pra pegar o nome Então eu vou ter que colocar aqui Funcionário Ponto Pessoa Ponto Nome Eu fiz esse caminho aqui Estou no funcionário No funcionário eu peguei o pessoa E no pessoa eu peguei o nome Foi isso que eu fiz Vamos rodar a nossa tela Pra ver como que ela está Ficando Eu ainda tenho o problema O seguinte É Eu não instanciei o objeto Caixa Eu não instanciei o objeto Funcionários Ou seja Tem bastante coisa ainda Que está Faltando né É aquele famoso Método novo né Então a gente vai fazer aqui O método Novo Então mas vamos só rodar Dá pra ver Opa Como que está Ficando Deixa eu minimizar aqui Pra gente ver Como está Ficando Vou esperar ele carregar aqui Então beleza Eu aperto aqui na data Beleza Da abertura Apareceu Só que não adianta eu querer salvar Agora vamos fazer o seguinte Vamos instanciar o objeto Que representa esses dois E vamos carregar os funcionários Beleza Então Vamos fazer isso Então Pra isso Eu vou ter que criar aqui No meu manage de bin Eu vou ter que criar um método Que eu vou chamar ele de novo Vai ser pra limpar as coisas Então public Void Novo Vai ser pra cadastrar um novo caixa Aqui O que eu vou fazer aqui dentro Eu vou pegar o meu objeto caixa E a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou dar new nele Vou dar new nele Tá Que mais que eu vou fazer Eu também vou pegar o meu objeto Funcionários E vou preencher ele Vou preencher ele com coisas do banco Então eu vou precisar do meu funcionário down Então eu vou precisar do funcionário down Igual a new funcionário down Beleza Aí eu vou falar que o meu funcionários Recebe funcionário down Ponto Listar Vou pegar o listar básico mesmo Se vocês quiserem depois Vocês ordenam Agora se eu rodar Ele tem que aparecer Os dados do funcionário carregados E esse O caixa no caso Vai aparecer vazio mesmo Vamos rodar só pra ver se ele tá carregando certo Os dados do banco Pra gente continuar Vamos ver aqui então Deixa ele rodar aqui Ah tá Faltou Eu mandei rodar Mas faltou eu chamar ele Na verdade né Então Pera aí Deixa ele Startar Não vai funcionar ainda Porque faltou Eu chamar Então o que que eu vou fazer aqui então Aqui então no meu ajax Eu vou chamar um listener né Então eu vou chamar aquele método novo Então Então aqui não vai funcionar mesmo ó Porque eu não fiz o listener ó Mas vamos fazer o listener agora lá então Vem aqui Chama o el Ponto O nome do método Que no meu caso É o novo Pronto ó Fiz aqui a chamada Deixa eu dar um refresh No meu tom quiete aqui Porque ele já Não tá em alguns momentos Atualizando Tá Agora eu vou dar um refresh aqui Ao clicar aqui Aí Opa Ele não trouxe Ah tá Também faltou Mas ele fez a pesquisa sim ó Aqui ó Ele buscou sim o funcionário ó Ele buscou o funcionário aqui ó Deixa eu ir pra frente aqui É que tem um monte de campo Que ele tá trazendo Mas na verdade ele fez O from funcionário Tá aqui ó From funcionário Ele buscou sim Faltou aquele erro que eu sempre falo E eu sempre acabo fazendo errado O famoso Update Então eu tenho que fazer um update Aonde? No meu painel grid né Então eu vou vir aqui Colocar um ID No meu Painel Vou chamar de painel mesmo E aí Vou aqui no caso Mandar fazer Um update nele Lembrando Que ele está dentro Desse formulário Então eu preciso Dar um nome Pra esse formulário Pra eu conseguir Atualizar Esse painel Então eu também Preciso colocar Um ID Para o formulário Vou chamar ele aqui De formulário Cadastro Formulário Cadastro Tanto faz O nome que você quer dar Então eu vou chamar aqui Dois pontos Formulário Cadastro Dois pontos Painel Pronto Agora Se precisar Dar um restart Na sua aplicação Mas como eu vesti Só na parte de tela É só dar um Refresh Então agora eu clico aqui No seis Aí Opa Ainda não está Atualizando Ele não fez O update Deixa eu ver aqui Deixa eu reiniciar É melhor Para eu testar Vamos rodar aqui De novo então Deixa eu rodar Novamente aqui Para a gente ver O problema Que ele está dando O porquê De ele não estar Atualizando Ah tá Também eu sei Acabei de ver aqui O que eu esqueci Cabeça minha Faltou o value Aqui né Ou seja Ele está sem value Então eu vou vir aqui Então Eu vou colocar aqui Então O meu value Então continuando Eu vou chamar aqui O meu ManageBin Ponto O funcionários Pronto Agora você pode Mandar Rodar ele Deixa eu dar Uma atualizada aqui Então eu vou vir aqui Vou mandar Atualizar Vou clicar aqui No seis Aí Agora ele trouxe Eu trouxe o Sérgio E trouxe a Patrícia Que são os dois funcionários Que eu tenho no banco É a pessoa um E a pessoa dois A pessoa um Pessoa um É o Sérgio E a pessoa dois É a Patrícia Certinho Ele trouxe agora Eu não vou fazer Parte de mensagem Que é obrigatório Não essas coisas Pois tem videoaulas Para isso É só assistir depois Para vocês fazerem Eu vou focar mais Na resolução do problema Agora Falta o seguinte Eu quero que Quando eu clicar Aqui Na data Clicada Eu quero pegar Essa data E colocá-la aqui Então eu já quero Colocar a data Aqui Então eu vou fazer Isso agora Agora então Vamos fazer a parte De pegar A seleção Da data Então quando eu clicar Aqui por exemplo Dia 6 de abril Deveria aparecer Dia 6 Aqui Tá Para fazer isso Eu vou ter que fazer Um negócio Parecido com Action Event O que eu vou fazer? Aqui no método novo Eu vou mudar A assinatura dele Como? Eu vou chamar ele De Select Event O Select Event Ele é um objeto Do Prime mesmo Ele serve Assim como Teve uma videoaula Que eu expliquei isso Serve para você Capturar informações Do evento Uma das informações Do evento Que eu consigo pegar É a hora Então eu consigo pegar A hora A data Que foi Clicada Então isso daí Ajuda bem Então nesse objeto Evento aqui O que que dá Para eu fazer? Ele tem um método Aqui ó GetObject Esse GetObject Aqui Ele traz para mim A data Só que aí O problema É que ele traz A data Em formato Object Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que Formatar Então O que que eu vou fazer? Eu posso Criar uma variável temporária Ou fazer direto Eu vou fazer direto Eu vou colocar aqui ó Caixa.set Data de abertura Aí eu vou colocar Evento.get Object Vai dar erro Porque precisa fazer conversão Aí eu vou vir aqui E vou colocar um casting Aqui eu vou colocar o date Opa O date Do Java Do Java Util Aí pronto Então ele vai pegar para mim O objeto Que foi disparado Junto com o evento Ou seja No caso Ele vai pegar a data E vai setar já nesse componente Vamos testar agora Então para ver se está Certo Então vamos testar Para a gente ver Esperar ele carregar aqui Esperar ele carregar aqui um pouco Está demorando um pouquinho Esperando Tudo bem esse erro que ele deu Essa legalização Não importa Então aqui agora Vou clicar no dia 6 de abril Aí ó Aqui percebe ó Que ele pegou O dia 5 de abril Se eu apertar no dia 7 Ele está pegando o dia 6 Por que isso? Esse componente Eu tentei procurar Na documentação Para verificar Mas eu não achei O motivo de Por exemplo De eu clicar no 6 E ele pegar dia 5 É a forma que ele Trabalha Então ele está pegando Sempre um dia antes Ele está pegando Sempre um dia anterior E no caso Ele não está formatando Né? Isso aqui que ele está mostrando É porque ele não formatou Vamos acertar isso agora então Mas ele está pegando Dia 6 Apareceu o dia 5 Se eu apertar dia 14 Apareceu o dia 13 Mas está funcionando Apertei dia 20 de abril Apareceu o dia 19 Agora vamos acertar primeiro Para formatar Beleza então Para formatar Eu já expliquei Numa videoaula Eu vou usar aquele Conversor Né? Então aqui na data de abertura O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Aquele O convert Date Time Aonde eu posso passar O locale Então eu vou passar o locale PT BR Então vamos ver se vai resolver Se não eu vou formar Matar com o date Format Deixa eu ver aqui Faltou dar um refresh Né? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um refresh No meu tomcat aqui Forçar ele publicar Pronto Dar um refresh agora na tela Aí ó Formatou agora Agora ficou certinho Eu aperto dia 6 Ó Veio dia 6 Então Não sei O que eu tenho a documentação Para ver Mas quando você não formata Na verdade eu achei o motivo O motivo é o fuso Então parece que Quando ele faz os cálculos De quando eu clico aqui No dia 6 de abril Pela hora que eu estou pegando Ele faz a diferença de fuso Aí essa diferença de fuso Pode acontecer de cair um dia antes Só que daí Quando eu faço o locale Coloco o locale Aí Quer dizer Ele acerta o fuso Aí ele pega certinho Então depois Na documentação Ele explica um pouco isso Mas aí depois vocês lêem lá Então é só botar o O locale Que ele já formata certinho E já No caso Já formata E já mostra o dia certo Agora ó Dia 3 Ó Certinho Até se eu for para outro mês Ó 11 de maio Aí ele pegou Certinho E está trazendo os funcionários Agora falta duas coisas Fazer o botão salvar funcionar E fazer aparecer O que eu salvei No calendário Agora então O que que eu vou Calendário não Na agenda Então eu vou parar por aqui Para não misturar Porque ficou já um pouco longa a aula Vou deixar para a próxima aula então Onde a gente vai aí Está mostrando como fazer isso E lembrando vocês Não esqueça de curtir E compartilhar O canal e a aula E o código fonte Dessa aula Vai estar no GitHub Beleza? E deixando meu agradecimento Novamente para o Angelo Pois ele que está patrocinando Essa aula Abraços pessoal Até a próxima